FUMAÇA! 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 Fogo no buraco! FLASH! FUMAÇA! FUMAÇA! Fogo no buraco! FUMAÇA! 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 eu não tenho cara o teu aí cara Foda mano, sabe jogar karma Olha a pedra Olha a pedra Pegue de volta a bomba Pegue de volta 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 Está precisando de XP, KD ou distintivo na sua conta? Acesse a descrição e entre em contato com o Kazuya EXP Vou ter o teu primo aqui, playboy Vai dar um trabalho Calma aí primo, calma aí primo Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá E aí E aí Basear Missão bem sucedida Bom Smokin' bomb E aí 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 Bombo na base B. Tá enxergando algo? Bombo e desativada. Bombo! Fire the bomb! Masu B. Tá enxergando algo? Missão bem sucedida! Missão bem sucedida! Que isso cara! Caralho, eu caí no limbo! Missão bem sucedida! Black bomb! Black bomb! Black bomb! Eu de verdade eu não sei que partida é essa cara. Acho que o Z8 me deu de graça esses pontos aqui. Viu USB Santos né? Que fez comigo. Ah não maninho, toma teus pontos aí de volta que tu merece. Mano, esses cara é muito ruim que tá contra eu cara. Que merda é essa? Outro burro! É que isso cara! É que isso cara! Bomba no ar! Missão bem sucedida! Blacklist! Que merda de sala é essa bicho! Sofrendo com ascilações em seu ping? No ping! Lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet. Garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS. Onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. Pega só comigo cara! Pega só comigo nos infernos de uns moleque ruim desse! Vou checar o espelho! Já que eu não posso falar quando eu comecei a usar viseira. Posso dizer como eu sonhei contigo na noite passada? Juro pra você que foi muito bom pãozinho! Tchau! 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 Das... Tá coleguinho? Tchau! Está natomiast! Tchau! 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 Lito! Mano, o que é esse cara? 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 Mano, o que é esse cara?